O setor de varejo movimenta no Brasil um volume de vendas acima de 100 bilhões de reais por ano, com mais de um milhão de lojas entre grandes, médias e pequenas. As projeções indicam que este número vai crescer cinco vezes mais nos próximos anos. Por ser um dos setores mais dinâmicos da economia, quem trabalha no varejo precisa manter uma constante evolução profissional. Isto vale tanto para o lojista quanto para o atendente da loja. A venda em loja, na qual é o comprador que procura o vendedor, é feita de oportunidades, ou melhor, de não perder oportunidades, pois na grande maioria dos casos o atendente desconhece quem será o próximo cliente que vai entrar pela porta. De qualquer forma, para se vender em loja, são necessárias qualidades pessoais e profissionais específicas. Neste vídeo curso produzido pelo Centro de Produções Técnicas, sob a direção e coordenação do especialista Pedro Moreira, pós-graduado em Marketing pela ESPM Rio, você vai conhecer todas as etapas do processo de vendas e as técnicas básicas para se obter êxito na atividade de vendedor. Você verá neste vídeo curso quais são os tipos de clientes, como eles se comportam e também como o atendente deve se portar durante a venda. Conhecerá as funções do atendente, como deve ser feito o atendimento, a abordagem, a apresentação, a argumentação, o combate às objeções e o fechamento da venda. Não importa o nome ou a marca, não importa a localização ou finalidade, ao entrar numa loja, o consumidor espera que o vendedor conheça os produtos à venda e possa orientá-lo na sua compra. Uma tarefa nada fácil, pois a loja pode operar com uma infinidade de artigos. É por isso que, além da prática, o treinamento é fundamental para capacitar o atendente de loja. A chave do sucesso de uma transação comercial está em descobrir e atender as necessidades do cliente, em resolver seus problemas. Isso acontece naturalmente quando o atendente estabelece uma relação de confiança com os seus clientes. O atendente de lojas é um agente de vendas. Sua função é estimular o cliente a comprar algo que se encontra à venda na loja. Se você agir de maneira eficiente, seus clientes irão admirá-lo e ficarão estimulados a gastar mais dinheiro nas compras. Vendendo mais, você se sentirá motivado a melhorar seu atendimento. É este tratamento diferenciado que faz a diferença, que faz com que os clientes continuem a comprar na sua loja. As necessidades variam de pessoa a pessoa. O que é bom para um pode não ter o mesmo significado para a outra pessoa. Uma determinada situação pode ser vista sob vários ângulos, mas é a percepção do cliente que deve ser...